Quando pensei, neste momento partilha com vos, pensou logo em algumas pessoas para estar aqui. Como sabem, amigo, eu partilho com ela algumas, temos várias complicidades, eu nesta sala tenho várias amigas e irmãs, que é um privilégio, é um privilégio enorme, e depois sabia que ela, dificilmente me diria não, sabia que era uma loucura, mas ela gosta da loucura. E como é muito disreputível, é uma mulher com substanciadíssima, discreta, convidei-a. E ela disse logo que sim. Depois havia de dizer alguns poemas, não é? Um livro de poemas, temos de dizer alguns, não é? E pensei logo, Alexandre Vasconcelos, que caminhámos para dar um abraço a uma pessoa que estaria aqui, mas não é possível, o Pedro Cunha, e a Maria, curiosamente, sendo pessoas, obviamente, não curiosamente, pessoas diferentes, onde a gente percebe isso, mas têm vozes que naturalmente, intuitivamente, abraçam-lhe as palavras, dão-lhe uma outra sonoridade, aliás, dão-lhes várias sonoridades. E afáguam-nas, e eu que me gosto de aconchegar as palavras, muito mais depois de as ter acordado, pelo menos tentar acordar as suas palavras, convidei-as, e elas também me aceitaram de imediato, porque eu também agradeço de coração, muito sábio. Depois, o Bernardo, o meu filho, o Sr. Bernardo Castro Pinto, que eu a partir de agora tratarei do meu filho, eu troquei de propósito, porque se é disrupção, é disrupção. Também aceitou logo, de imediato, e uma pessoa que não está aqui fisicamente, está, porque está ali, eu não lê, e é uma extensão do pai, o meu queridíssimo amigo, era na alteridade. E partilhámos muitos momentos de poesia, de vida, de dizer, como já viram ali, de desdizer, de discutirmos um verbo durante uma hora, se é poético, se não é poético, e devia parar aqui, não devia parar ali, e o ritmo é este, o ritmo é aquele, e entretanto, a queridíssima Maria Júlia, aconchega-nos com algo que foi daquela cozinha muito gostoso, e dê-te aqui um abraço, tu sabes, que chega lá de certeza absoluta. E também teve a gentileza de gravar, uma vez que sabia que não podia estar a casa. E pôs-te isto, amigo Gamboa, estou nas suas mãos. Depois, foi um desafio lançado aqui pelo Pedro, que eu não tive hipótese, não me deu hipótese de dizer que sim, nem que não, ou antes, não me deu hipótese de dizer que não, portanto, não me deu hipótese de dizer que sim. Vou confessar que estou muito nervosa, porque é uma posição, para mim, muito publicada, o Pedro, para mim, é uma pessoa muito especial, merece melhor. Pois, falando um bocadinho de mim, eu gosto muito de poesia, eu absorvo poesia, mas sou uma péssima dizer. E, portanto, este início de sessão, que eu não sei se vai correr muito bem, e peço já as minhas imensas desculpas, começo exatamente por um poema do Pedro, que eu escolhi, que não vou conseguir dizer com a intensidade com que eu sinto de forma alguma, e peço desculpa por isso... Não sei se aceito. Mas, portanto, vamos tentar, com calma, levar isto em frente. Este é o desafio. E, então, li o livro, não é? E este poema tocou-me particularmente. Galopas no labirinto da tua irracionalidade, impelido pelo cheiro a sangue fresco, que da sua boca exala e te invade sem consentimento. Invada-te e desperta-te. Invada-te e enfurece-te. Invada-te e mostras o teu instinto cru, selvagem. Não entendas a rejeição, rejeitas sem razão, de fala e riste. Por fim, só e triste, és capturado pela mão do homem. Obrigado. Este foi o poema que eu escolhi, não antes. Me tocou particularmente. E agora umas breves palavras sobre o livro. Então, é assim, eu poderia ter escolhido um sem número de poetas para lhes levantar o véu sobre o livro do Pedro. Escolhi Sofia, que não foi por acaso. Sofia pensava que a poesia já existia, já estava feita, estava lá. Pensava que os poemas estavam suspensos, escritos no ar. E que bastava estar apenas atenta para os ouvir. Talvez dormissem o sono dos poetas, que ela tão bem sabia acordar. Ser poeta, afinal, é possuir a magia de acordar palavras já escritas, das pequenas coisas concretas que fazem parte da nossa existência. É na relação infinita e atenta com as coisas, a forma como o poeta olha o mundo que faz acontecer poesia numa dualidade de luz e sombra. Assim é o Pedro. Aqui, no seu livro poético, convida-nos a perceber a importância sobre o poder da profunda atenção para as pequenas coisas concretas, através de uma dança harmoniosa de palavras que nos despertam emoções, ideias complexas e nos deixam uma marca duradoura nos corações e na mente, quando as lemos, envolvendo-nos em memórias presentes e remotas. Com o Pedro, as palavras são acordadas entre si, num equilíbrio harmonioso e preciso, formando uma poesia que nos encanta e conecta com as pequeníssimas coisas da nossa também pequeníssima existência. Quase parece que simplesmente levantou o braço e a escolheu magicamente de uma árvore, também ela mágica, porque nem demos por ela. Afinal, parece tudo tão fácil. Mas não é. As palavras estão vivas, despertas, prontas a expressarem significados de forma viva e vibrante. Ao acordar as palavras, o Pedro transporta-nos para as pequenas realidades do mundo que a sua alma inquieta observou, absorveu, acordou e nos despertou. Revela-nos que é na simplicidade das pequenas coisas da vida que encontramos tantas respostas para o que é afinal o verdadeiro sentido das relações com os outros e com o mundo. É nessa dança de palavras que a sua poesia se manifesta, revelando a sua essência escondida, transmitindo-nos o seu eu de maneira simples e genuína. Ele vem lembrar-nos que as palavras têm vida própria e estão prontas para ser usadas de maneira consciente, despertando-nos emoções, transmitindo ideias e conectando pessoas. É a das palavras que acordou que a sua poesia ganha vida e nos toca profundamente. ao lermos o seu livro repleto de cor, cheiros, sensualidades, relações perenas ou longínquas, viajamos por lugares inóspitos, percorremos ruelas, calçadas, subimos montes e descemos aos vales mais profundos. pontapiamos pedras, mergulhamos em lama, voamos a viagem dos pássaros, galopamos sobre o doce do cavalo indomável, mesmo que nunca o tenhamos feito. Encontramos o Saraiva, o Quento, a Maria e deparamos-nos com o que mais belo temos em nós, o amor. do amor filial, paternal, conjugal, fraternal e com a corda também. É preciso sentir a terra, sentir o cheiro e o sabor. E assim fez o Pedro. Acordou-a com a sua arte e só um verdadeiro poeta é capaz de o fazer. Obrigada, queria lembrar-me de novo. Obrigada. 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 Obrigada.